Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Caracentina e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito divertido e muito legal que eu vou entrar neste balão super gigante. Olha só, olha só o tamanho dessa bexiga. Vocês já viram uma bexiga tão grande ou maior como essa aqui? Então eu vou entrar nela com ar. Eu já entrei com água já duas vezes, tá aqui nessa bolinha o vídeo se você não assistiu e hoje vai ser com... Ah, espero que dê certo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixa like aqui embaixo, inscreva aqui no canal Caracentina e vamos começar o vídeo. Antes de começar o vídeo, não façam esse tipo de coisa na sua casa, porque olha só o tamanho dessa bexiga e ela tem uma boca específica para pessoas entrarem nela. Meu pai vai me ajudar porque é muito difícil e... Tem que começar pelo pé. Como é que faz isso? Vamos fazer um som. Tchau, tchau, tchau. Já enchemos até aqui e eu prendi o meu cabelo para não enroscar depois, porque depois para tirar dói e acho que pode continuar enchendo, não é? Vamos lá. Olha como eu estou. Margarida não é sorte não. Uma laranja. Uma laranja. Olha como eu estou. Olha como eu estou. Olha como eu estou. Quem foi? Quem foi? Mas tu não. Vamos colocar a cara dentro e o pedacinho te enche, vai. Espera aí. Ai, dei dois. Olha o meu cabelo. De cada lado. De cada lado. Eu vou prender aqui assim. Eu vou prender aqui assim. Vai, dança aí. Não, eles ficaram assim. Você tem que tentar segurar a boca da bexiga com a mão. Vai, dança. Dança. Para não sobrar. Espera aí. Nossa. Eu não consigo dançar. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Remexo. Muito. Eu me remexo muito. Gente, foi isso aí. Ai, tá parando. Para de sair. Eu tenho que terminar o vídeo assim para não sair. Olha. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Aqui é o meu like. Tá vendo? É isso aí. Eu vou tentar dar os meus pulinhos. É uma da hora, né? É legal. Ai, que eu sei te chegar aqui dentro. Dá um calor aqui. Vocês não estão entendendo. Mas é isso aí, gente. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu vou embora. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito.